Salve, salve galera, mais um vídeo para vocês. Dessa vez um vídeo especial por conta do filme do Homem-Aranha. Esse filme, que é o segundo filme após esse reinício nos cinemas, estreou na quinta-feira, provavelmente vou colocar esse vídeo no sábado. Esse vídeo vai ser um breve apanhado de alguns clássicos do Homem-Aranha, algumas indicações que eu vou fazer, não vou entrar em tantos detalhes sobre elas. Os fãs do Homem-Aranha obviamente conhecem, mas existem outros fãs que não acompanham necessariamente as HQs. São fãs de filme, de games, dos desenhos que passam na TV, mas não são tão aficionados por HQs. Mas tem uma galera que está começando e eu acho que eu citar esses materiais aqui, vai ser bacana para a galera que quer começar. O primeiro é este clássico aqui, A Morte de Guin e Stacy. Isso aqui é um clássico, talvez considerado o maior clássico do Homem-Aranha. A Guin foi a primeira namorada, realmente, o primeiro desenlance que ele teve foi com a Guin. Porque antes ele tinha a Betty, que trabalhava com ele no diário, e na verdade era uma paixão meio velada, um não se declarava para o outro, mas aqui que realmente a coisa se tornou mais séria, o relacionamento dele. Essa edição aqui trata da morte dela, não é nenhum spoiler, como vocês estão vendo. Foi publicado pela editora Panini, um dos maiores clássicos do Homem-Aranha, volume 3. Isso aqui dificilmente você vai achar mais em sebo ou algum vendedor na internet. Posteriormente, vou falar quem escreveu ela. O argumento do Stan Lee, do Jerry Conway e J.M. Demetheis. Não sei se essa é a pronúncia correta dele. E o John Romita e o Joe Kane. Aqui vou mostrar um pouco da arte para vocês. Aqui nesse encadernado também traz a morte do pai da Guin e Stacy, que é o Capitão Stacy. Aqui só para vocês terem uma ideia da arte. Tomara que eu não coloque aqui a cena épica da morte dela. Mas vamos lá. Depois teve uma coisinha bem chata que deixou os fãs do Homem-Aranha revoltados. Ainda quando o Quesada estava como editor-chefe da Marvel, e fizeram o Norman Osborn criar um relacionamento dele com ela, que ela tinha viajado, ela engravidou dele, teve dois filhos gêmeos. Um rebote assim, sabe? Depois da morte dela, passou, sei lá, 20 anos, aí a Marvel falou, cara, vamos destruir a personagem, uma personagem tão bem querida de todo mundo. Os fãs do Homem-Aranha têm toda uma paixão pela personagem anterior à Mary Jane. Vamos destruir, cara? Vamos fazer uma merda com o Homem-Aranha? Aí resolveram fazer isso. Pegaram o Norman Osborn, criaram um retcon, introduziram na cronologia do Homem-Aranha que ele teria engravidado ela, que teria engravidado ela. Ela teve filhos gêmeos que se tornaram vilões que enfrentaram o Homem-Aranha. Cara, então esqueçam isso e fiquem só com isso. Beleza? Vamos pro próximo. Esse aqui é uma homenagem ao Everton, meu camarada aqui da minha cidade, que eu conheci pelo canal, o cara é espectador do canal, o cara é super gente boa, e do Vinícius também, os dois quadrinhos, que os dois têm a mesma impressão. O Everton conversou comigo esses dias e falou, cara, eu tenho a mesma opinião do Vinícius, eu não acho grande coisa, eu não consegui pegar essa grandiosidade que vocês falam da última caçada de Craven. Cara, isso aqui é ótimo, é muito bom. Eles é que tem o gosto ruim, você entendeu? Porque esse material é clássico e é elogiadíssimo. Eu tô brincando, cada um tem um gosto, aí eu gosto só de zoar. Mas isso aqui é um clássico, cara, isso aqui é muito bom mesmo. Foi publicado também pela editora Panini, nos maiores clássicos do Homem-Aranha, volume 2. Isso aqui provavelmente vai ter tudo relançamento, eu acho que já teve até relançamento de alguns materiais, esse aqui já teve relançamento, eu acho que saiu pela Salvat também. Ah, saiu sim, eu até comprei, foi o último que eu comprei, inclusive. Aqui a gente tem um Craven bem depressivo, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo sanguinário. E na verdade ele quer provar um ponto de vista dele pro Homem-Aranha. Eu já fiz um review dessa HQ há muito tempo atrás, mas na verdade aqui eu não tô pra fazer um review, sabe? Eu tô aqui pra mencionar algumas HQs do Homem-Aranha. Então, ele aqui vai caçar literalmente Homem-Aranha, vai jogar todas as frustrações dele no Peter Parker, e vai demonstrar o ponto de vista dele e tudo que ele viveu. Eu acho uma HQ muito legal, eu acho que ela trata muito bem esse vilão que é o Craven, depois sempre tem aquelas voltas, o filho, sei lá quem, mas é um clássico do personagem. Tá ok? O próximo que eu vou mencionar, que eu gosto bastante, é o Homem-Aranha, o Grandes Desafios, essa é a edição número 1, é o Ataque de Venom. Aqui é o primeiro surgimento do Simbionte, junto com o Edbroke. Quando eles se uniram e tudo mais. Aqui a gente tem, deixa eu só ver se os roteiros são do Toad McFarlane, porque eu realmente não lembro se ele que é o roteirista dessa edição. É o David Michelini. Aqui foi uma parceria que fez muito sucesso, o David Michelini, com o Toad McFarlane. O Toad McFarlane é o criador principal, ele começou no Incrível Hulk, naquele encadernado, inclusive Hulk, Círculo Vicioso, ali quando ele começou a ganhar destaque, acho que não foi o primeiro material que ele desenhou, mas foi o material que deu destaque pra ele, e ele foi pra revista do Homem-Aranha, depois assumiu os roteiros, se tornou aquela coisa estilosa do Homem-Aranha, aquelas posições e tal, foi ele que elaborou, que criou isso pro Homem-Aranha, e hoje é seguido por vários outros desenhistas. Os desenhos são excelentes, e aqui a gente tem esse primeiro, eu diria a primeira aparição do Venom mesmo, porque o Simbionte em Guerras Secretas, ele era simplesmente, cobriu o corpo e tal, mas o vilão mesmo, é aqui nesse encadernado que saiu. Provavelmente a Polina vai publicar isso aqui uma hora também, aqui a gente tem o Venom já cometendo seus primeiros assassinatos aqui, e eu particularmente gosto bastante dessa, aqui mais desenhos dele, aqui também tem alguns desenhos do Eric Larson, que também ajudou a fundar a editora Image, junto com todo o Mark Falene, e criou o personagem Savage Dragon, que é um personagem, e a arte dele também se assemelha, de certa forma, com a arte do Mark Falene. Olha aqui, vocês podem ver que tem alguma semelhança. Então galera, fica outra dica pra vocês, desse material aqui, Homem-Aranha, Grandes Desafios, o Ataque de Venom. Tem formatinho também esse material aqui, mas eu não vou poder indicar de cabeça pra vocês. Outro material aqui bacana, esse aqui talvez eu considere um dos melhores mesmo do Homem-Aranha, eu acho até superior à morte da Gin Stacey, eu acho realmente fabuloso esse material aqui, é a morte do Jimmy Wolfe, escrito pelo Peter David. Essa edição aqui, ela é muito legal, muito legal mesmo. Como é morte, vocês já estão sabendo que é morte, então não tem muito o que falar. Esse Jim D. Wolfe é um policial que era muito amigo do Homem-Aranha, e ele acabou sendo assassinado, pelo devorador de pecados. E nisso também tem o demolidor, uma participação especial do demolidor, mas especial e muito importante na história, que também teve um amigo, um juiz, que foi morto pelo devorador de pecados. E nisso os dois vão trabalhar juntos pra capturar esse cara. E tem toda uma reviravolta dentro da história, o Peter David coloca aquele estilo dele mais realista, de pegar fatos do dia a dia, coisas comuns assim, e dar aquelas alfinetadas que ele gosta de dar, ele fez isso no Círculo Vicioso do Incrível Hulk, naquela história daquele xerife que bate na mulher. Aqui ele faz de novo isso, até uma forma de criticar o sistema, o sistema jurídico americano, algumas situações que surgem assim, e mudam totalmente a situação. Eu não vou dar spoilers pra não estragar pra vocês. Mas essa aqui eu considero uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Eu vou mostrar um pouquinho da arte pra vocês. Deixa eu tirar daqui. E a gente tem o Homem-Aranha, que aqui ele tá com o uniforme negro, como vocês estão vendo, e o uniforme literalmente o simbionte. E aqui talvez seja um dos primeiros sinais de que o simbionte tava afetando a mente do Peter Parker, porque você vê ele bem mais agressivo, ele tá bem mais nervoso, assim, sabe? Você vê que ele não tá num temperamento natural dele. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo rápido e especial que eu fiz meio que de última hora pra vocês. Comentem, deixem a opinião de vocês aí nos comentários e dê uma curtida no vídeo. Um abraço pra vocês, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri